Mas acho que ela tem o direito com todo esse cadastro. Lembre-se, a crueldade do Rei Sol Louco o transcende. Mesmo que pudemos confiar em Meridiana, o Porto Sol ainda resiste. A crueldade do Rei Sol. Mas que bela paisagem temos aqui. É uma vista vantajosa. Como somos efêmeros ao ver que o mundo é tão vasto. Daqui de cima você vê as matizes da luz sobre as terras, sempre mudando. Isso é uma lição. Tudo vai desaparecer. Essa perspectiva é meio sombria pra uma pintora. Não conhece muitos artistas, né? Olha merda, hoje precisa de mais histórias. Apaguei o passado daqui pra recomeçar. E isso precisa de novas cores, novos pigmentos, nunca vistos antes. Isso, isso. Esses podem ser escuros como a dor ou vivos como a indignação. Chamo de faces dos anciãos. Virei o que acho pra você. Fique atenta, cores vivas. Uma fonte de cor inesperada na neve, em rochas ou metal. É uma recompensa por si só. Mas vou te recompensar. E aí E aí É Obrigado.